Hoje a gente vai fazer o Joel sair do muro com cinco temas que nós temos aqui numa roleta que ele vai pedir pra girar pra gente ver qual a ordem que a gente vai começar. Vamos ver se a gente consegue pegar o papai nessa, tá bom? Joel, quando você falar gira a roleta, vamos lá. Gira a roleta, pode girar. Música! Vamos começar com música. Música boa para cantarolar debaixo do chuveiro. Música popular brasileira. De preferência? Samba. Vuvuzela ou pandeiro? Pandeiro. Vai fazer um samba na sua casa. Quem você chama pra tocar? Porra, sei lá no que é o filme papelé, tem tanta gente conhecida. Então, escolhe um que mais tem a gente de samba, você acabou de falar. Não, eu ia chamar o Diogo Nogueira. Pronto, o Diogo Nogueira, responde, é só falar Diogo Nogueira. Tá bom, desculpa, foi mal. Diogo Nogueira. Joel é mais, violão bossa nova ou guitarra rock'n'roll? Ah, violão bossa nova. Música ideal para ouvir depois de um título? Toda música que fala de campeão. Tem uma música de um cara aí, até agora eu não me lembro o nome. Tinha uma música... Sempre canta aí. O cara fez um filme. Ah, você canta bem, Joel. Você canta bem e canta mais. Eu falei... Ah, o E.A.D. Champions. Não, 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 calma, calma. Pô, tô com saudade. We are the champions, né? É o Fred Mercury, né? Que cantava. We are the champions, my friend. Não, o cara aí, esse cara aí é o Fred Mercury, né? Que já foi lá, mas tudo certo. Você canta bem, em inglês, você canta melhor ainda. Quer cantar mais? Obrigado, Adriano. Pode continuar? Se Papai Joel fosse cantor, ele cantaria que tipo de música? Já falei, samba, pô. Sério, João? Tá bom. Pernadinha, caipirinha, água de coco, cervejinha. Pernadinha, caipirinha, água de coco, cervejinha. Vamos lá. Última música que ouviu. Isa, talismã. Canta um pedacinho aí pra gente, Papai. Ah, eu não sei, cara. Primeiro ela fala algumas coisas, aí fala assim, você é o meu talismã, não sei das contas. Você me traz sorte, é o meu talismã. Ok. O show inesquecível. O show do Roupa Nova. Ô, produção, vou parar. Não, pô, essa resposta é minha. Roupa Nova, boa. Sandy Júnior ou Claudinho Buchecha? Sandy Júnior ou Claudinho Buchecha? Claudinho Buchecha, pô. Não faz mais do meu gênero. Complexe a música e evidências. Eu vou começar e você tem que terminar, tá? E nessa loucura De dizer que não te quero Lá, 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 laliri Lá, 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 lá Lá, lá, li, lá, 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 lá Ás vezes o meu coração Não pense que eu te amo Tá, lá, tira, tira, tira Quem canta no baileiro assim não sabe a letra Não, não começa a passar a mão no rosto, não, Adelina Tira a mão da boca Quem canta de baileiro não sabe a letra da música Eu não sei a letra Mas eu sei a melodia Lá, 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 lilá, lá, lá Tá, lá, 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 te quero aparências, disfarções, evidências aí o vizinho cala a boca caraca, gente tá bom, terminou pode pedir pra girar a roleta novamente agora que eu gostei, eu quero mais então, pede pra girar a roleta, ainda faltam 4 tempos gira a roleta, aí é a roleta a roleta é fogo é cheio de pegadinha, gira a roleta parece o cassino, né? futebol, futebol vamos lá, vou começar as perguntas vamos lá, bico pro mato ou sair jogando? sair jogando que jogador da atualidade você chamaria para formar dupla de zaga contigo? jogador da atualidade quem o chamaria, meu Deus até pra quem não sabe, papai Joel começou jogando no Vasco como zagueiro essa era a sua posição comecei no Olaria, com o Miguel aí fui pro Vasco aí conheci vários jogadores de zaga bom, Orlando, campeão do mundo Brito, campeão do mundo Fontana, campeão do mundo só conheci zagueiro bom então vamos lá, Joel vou repetir a pergunta, vai eu tô procurando um zagueiro até agora, cara que jogador da atualidade você chamaria para formar dupla de zaga contigo? eu sei, eu tô procurando um, porra fala um, sai do muro Rodrigo Caio Rodrigo Caio, então Rodrigo Caio do Flamengo vamos lá, vou continuar salvar do rebaixamento ou ser campeão invicto? salvar do rebaixamento perder com gol aos 45 minutos do segundo tempo ou levar uma goleada? perder com gol aos 45 minutos do segundo tempo machuca mata-mata ou pontos corridos? pontos corridos o gol mais suado que você comemorou foi? olha, não foi só um não foram o do Renato Gaúcho no Fluminense gol de barriga? o Dima, o Botafogo o Romário aquele jogo de 4x3 e um jogo que eu tive na Bahia o Raldinei o Raldinei fez contra o Vitória e na América do Próximo tá bom, gente, ele lembrou de vários vamos lá você tem que escolher um para o seu time da pelada você escolhe Cristiano Ronaldo ou Messi? pô, que sacanagem, hein? se Joel fosse treinar um time da Europa qual seria? pô, cara Barça Barcelona? é orientação em inglês mais falada para a seleção sul-africana? orientação em inglês mais falada tem alguma cada pergunta, cara pô, bafana, bafana bafana, bafana let's go o que foi mais difícil de aprender? o alfabeto árabe ou japonês? olha, quer saber? foi o japonês, cara o que árabe eu... a árabe é facinho, né? a árabe é facinho eu passei muito tempo lá, cara aí as coisas já saiam normalmente se você pedir para falar agora eu não me lembro mas no decorrer da entrevista eu vou me lembrar de um monte de palavras o que é chucran, lembra? chucran chucran é agradecimento amigo era o que mesmo? ah, pô, eu não posso ficar lembrando assim Adriana, pô pelo amor de Deus mas você que fala ah, meu Deus do céu vamos lá vamos lá do céu era o que?